Olá a todos, hoje estou aqui na casa desse meu Gideu Maurício, atual vereador, ou seja, o pré-candidato a vereador dentro da comunidade indígena Vila Betânia. Galera, hoje eu apresento a vocês o vereador Gideu Maurício, ele vai falar com vocês. E 326 votos. É, minha hora agora. É, quero agradecer, irmão. Não anda até aqui, é meu bem. Temos com o mundo, velho doce. Mão, a gente não tem, com o mundo, irmão. Tchau, 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 adiamos, meu irmão. Tchau, companheira. 326 votos. E, também, que a norma tá no mar. Tchau, tá, hein? Ah, O Gideon Maurício é da comunidade indígena Vila Betânia e Moradu e vai ser o pré-candidato ainda em dois mil e vinte e oito. Ao fim nós queremos agradecer a todos vocês, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar com seus amigos.